Se você está pensando em comprar ou vender skins, você tem que conhecer a Dash Skins, o primeiro mercado de skins do Brasil. Aqui você pode anunciar suas skins e receber seu dinheiro de forma segura. Você também pode comprar skins com preço bem abaixo e revender no próprio site. Entre no primeiro link da descrição e confira você mesmo. Tamo junto. Vou matar um cara em 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 6, 7, 4, 3, 2, 1, BOOM! É B, 100%. Eu fiquei tão especialista na arte de quicar jogadores que eu praticamente quiquei o primeiro time campeão do mundo de CS brasileiro. MBR 2006, tirando o Fênix, eu quiquei todos do G3X. Tem alguém que quica bem a você, né? Com? Não, 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 não. Não, 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 não. Tem que acabar os brancos e baturar. Fora acho. Jesus Nossa, eu fui humilhado pelo Alanzoca Eu fui humilhado, mano Tem um inútil aí na B ainda Defesa Ah, tomei sei lá da onde, né O que você tá fazendo, Naked? Tem um cara aqui na B ainda E dai que o cara tá aí Essa equação tá aí, moleque doente Ah, entreguei, entreguei, foi mal Entregou? Imagina que não entregou Imagina Não, passou longe de entregar, imagina Não entregou não Eu tremei um pouco O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado O que é isso? Tem B1, B1 em cima, B1 em cima rushando, sozinho, onde é arma desse cara, mano, é um vagão? Esse newbie, velho, como você se movimenta mal, irmão! Maledro! Quando não pega o tiro dessa cigissal, viu, velho? É tenebroso, mano! O colégio que eu tive, acho que era a quinta, sexta série, velho, por aí, que o professor entrou puto, era uma professora de química, eu fui parar na diretoria, velho, porque a professora de química entrou puto falando que a prova, ela deu um exercício que valia dois pontos, eu nunca esqueço dessa cena, valia dois pontos, e a classe inteira errou. Aí, quando ela falou, tô chateada com vocês, porque eu dei o exercício, valia dois e ninguém da classe acertou, aí eu virei e já falei, naquela época eu já tinha minhas teorias, eu falei, mas professora, se todo mundo errou, é sinal que você não explicou direito, porque se tivesse explicado direito, alguém teria acertado. Isso se chama probabilidade, Gal. Fui errado em falar isso? Ela ficou brava, mano. Não, velho, você foi lúcido, mano. Não é, mano, se a classe inteira errou, brother, ninguém, porra, ou a pessoa explicou errado, ou ela não se fez, não é? Se todo mundo não entende o que você falou, você não falou bem. Tem um smoke e uma flecha, eu tenho um smoke. Deixa o melhor o escuro e três portas, Abraão. Trouxe só um escuro, Teixe. Meu, 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 meu! O baru caso amém. Eita. Eita. Poxa... Ele, cara, tá olhando o enrolautado. Uns geposição. Vou comer olhando para o carro. Vou comer olhando para o carro. Nove. Nove, nove. Grande,他的 esquerda. Igreja, esquerda. Nossa senhora, Bells! Fels, 4K para acabar completamente com a estratégia da Braavos, aniquilando aí a equipe adversária, o Fels, spray bomb, ace do Fels, uma máquina da defesa. Aqui não passa nada Manito, aqui não passa nada Manito, onde eu se tentar passa tudo, não consegui, não consegui fazer, eles pararam, vem, 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 eles não estão aqui não, velho, atrás, atrás, não passou, passou, Nossa, errou, meu Deus, deu ruim, vai entrar legal, que pá, velho, só deu ruim, mano, muito morto na piscina, nice, nice, não vi meio, tapete, cuidado, Bombe, bombe, esse do bombe tá mirado, muito de vida, tem que escutar, tem que escutar, tem que escutar, ah, tá, é areia, ah, que cara, ele passou pela smoke, eu dei a Hs, ele já me tradou um Hs também, mano, Esse cara roldando o Nip, né? Vai B com C4, não Vou passar virando a janela, Link Cabezinha, cabezinha passou L o último L1 Peguei um top mid Peguei outro rato Peguei outro rato Bora vender sorvete, eu impuito o grito Bora, mano? Eu acho um bom negócio Eu grito o que? Tadilo, toma um tiro, acho Mas tem um aqui perto, velho Tem um meio aqui, acho Não, não Veja o fake flash que eu fiz Olha o fake flash que eu fiz, matando os cara de lado Olha o cara virando, eu vou clipar isso aqui É que o teu c... É que o teu c... Nãão! Não 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 Já é barido Olha Três, dois e um Um rato e um jada Já morreu Vai ter que matar todo mundo mesmo Cabecinha tem um Abaixo da cabeceinha de scout Tem um rato O HCP foi um E o palio foi cota Parece que foi cota O dado cota dá um Amor, Balir. Faz trabalho sujo aí, Balir. Obrigado. Isso vai ser interessante, porque lembrem-se, Nuke é Havu's pick, então, sim, eles tiveram um terrível, um terrível demoralizante na primeira half, mas você tem que pensar que eles vão estar preparados, mesmo na parte defensiva, para fazer esse come-back acontecer, eles têm que ter isso pronto. Oh, isso não é legal. A C4 ficou na areia, o Reversive tá procurando, ficou lá em cima. Tá na varandinha. Tá na varandinha e pode atrapalhar demais o round da Izzurus, o Reversive eliminado, e o Lynx sozinho, um contra dois, da cara, pega o primeiro, pega o segundo, e sim! ...managed to connect the dink. Hey, Justin towards the apartment steals away an AK for himself now, and this is gonna get risky. Indeed, all of the kills pretty much going for Nord of Wind, it's all onto one man at this point, Sumda Young gets the scout on the bombsite, trapped in the middle of the bombsite itself, with the Mac-10, Glock enhance, spamming away, gets the dink, and gets the kill in the end as well. How the hell does he recover that? ... 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